E aí pessoal, professor Wilgen, tô aqui no meu espaço, desculpa a falatória que tá entrando de outro professor aqui, mas tranquilo que eu não vou tentar fazer esse vídeo sem corte, acredita que o microfone tá isolando bem, tá? Primeira coisa, cara, eu queria falar sobre algo que eu aprendi, cara, que acho que vai mudar totalmente o seu game, mudou o meu, tá? Descobrindo isso, e eu vou explicar pra vocês como é que esse game tá me fazendo ganhar grana com wrestling, na verdade, wrestling pro jiu-jitsu, indiretamente vivendo bem do jiu-jitsu, galera, mais uma vez. Não tô milionário, não tô o cara que foi esbanjando, quem me conhece sabe que eu não sou desse tipo, o mais que eu gosto de coisas boas, mas eu queria passar essa visão pra vocês, porque essa visão meio que mudou muito o meu game, mudou muito o meu game. E essa visão eu aprendi com o bilionário Jorge Paulo Leman, tá? Esse é um cara que é acionista da Ambev, dono das lojas americanas, enfim, de um monte de empresas aí que, se a gente for parar pra citar, cada grupo que ele tem aí, cada holding deve ter mais não sei quantas empresas, tá? O que que eu, cara, que, pô, até três anos atrás vivi ali aos trancos e barrancos do wrestling, do wrestling pro jiu-jitsu, e hoje em dia tô começando, dei uma virada de chave muito boa, de três anos e meio pra cá, já dava aula há um tempinho, aula particular, só que, na verdade, ano passado deu uma guinada muito forte, e esse ano, porra, a parada tá decolando absurdamente, assim, cara, meu Instagram tá bombando as coisas. Canhão de mídia, tá? O que que é o canhão de mídia, galera? É um produto que ele não precisa ter tanta qualidade, tá? Pra não soar mal, eu não vou falar que meu produto não tem qualidade, que quem acompanha meu trabalho sabe que tem, sabe que minha plataforma é boa, sabe que o meu conteúdo é bom e funciona, só que eu aprendi, por quê? O que manda num produto, além de ser bem aceito, ele tem bastante aderência na sociedade, ele não precisa ser um produto muito bom, ele precisa ter muita consistência e um canhão de mídia, tá? TV, internet, anúncio, blogueiro, quanto mais mídia, mais ali você bater na mesma tecla, mesmo produto não sendo bom, esse produto engaja, a galera compra e você ganha grana, tá? É esse canhão de mídia que faz com que a Ambev, que acho que é a dona da, se não me engano, da Skol e da Brahma, eu não sei isso, que são dois produtos, duas cervejas, né, que não são tão boas, mas que estão sempre vendendo muito, a galera compra, por quê? Canhão de mídia, aparece propaganda na TV, aparece, meu irmão, toda hora caminhão passando, cara, toda hora essa propaganda tá tendo ali, tipo, direto, vindo de todos os lados, por quê? Esse canhão de mídia faz com que a Ambev sempre venda, que faz, como é que é, que tenha bastante compra, bastante recorrência do produto. Lembrando umas vezes, o produto não precisa ser o melhor, sei lá, com a melhor qualidade. E essa galera que joga o jogo do milhão e até do milhão, essa é a melhor estratégia que eles usam. Eles usam muito canhão de mídia, muito influenciador, muita propaganda na TV, na internet, anúncio, tráfego, uma porrada de coisa, canhão, 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 canhão ali, direto, dando porrada ali, e assim o produto vai ter aderência no mercado. O que eu quero dizer com isso, pessoal, pra gente que é do jiu-jitsu, do wrestling, no meu caso, o wrestling pro jiu-jitsu, brother, você não precisa ter a academia mais top do mundo, você não precisa ser o cara mais técnico do campeão mundial. Brother, se você for consistente, postando conteúdo direto, e às vezes sobrando uma grana ali, botando em tráfego pra poder anunciar, pro teu conteúdo for ser enviado pra mais pessoas, mano, a tua academia vai lotar, vai chover a aula particular, vai aparecer de tudo quanto é lado. Se você joga o jogo de lotar academia, como agora eu tô migrando um pouco pra esse jogo, tô aqui no meu espaço, isso aqui é a piscina aqui atrás, pra dar a barra lá atrás, e aqui tem um tatame, a gente tá tendo o treino do outro professor aqui, que puxa a aula de trocação, enfim, por isso que tá, pode ter confundido um pouquinho o barulho aí, mas o que acontece, canhão de mídia, tá? Você vai lotar, se a tua estratégia for a aula particular, você vai ter muita aula particular. Se a tua estratégia for lotar academia, vai lotar academia. Você não vai precisar ser o melhor atleta dirigente do mundo. Eu não sou o melhor professor de wrestling do mundo. E hoje em dia, a minha agenda tá lotada, eu acabei de bloquear meu último horário da noite à noite, eu praticamente não tenho mais horário, tá? Se tiver, vai ter que ser aquele lego ali que abre a cabeça. Tô com os meus horários pela manhã começando a ser preenchidos. Tenho tempo pra trabalhar, pra estar gravando esse vídeo, pra poder, daqui a pouco, eu vou almoçar, depois eu vou malhar um pouco. Tenho que ajudar um camarada meu num outro projeto, que eu me propus a colar junto com ele. Enfim, esse canhão de mídia que faz com a minha agenda lote. E isso eu já vi outras pessoas do marketing digital explicando sobre essa teoria do canhão de mídia. Você tá sempre botando o conteúdo ali, aparecendo toda hora. Galera, se eu aparecer toda hora, as pessoas vão lembrar de mim. Will, por que esse teu canal do YouTube é um canal que você dá aula de wrestling e você fala isso? Galera, porque isso vai mudar completamente o seu game, tá? Você acha, a galera acha que é só você saber a posição, é só você postar uma foto com medalha. Isso é muito bom, só que isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente, entendeu? Porque o que ajuda você a se destacar no meio da multidão é você ter um conteúdo de valor. Você tendo um conteúdo de valor e aparecendo toda hora, a galera vai lembrar de você e a galera vai lembrar da sua academia, vai lembrar que eu produzo conteúdo, vai lembrar que eu sou o cara do wrestling. E eu não era o melhor, na época que eu comecei, eu tô ficando bom, tipo assim, falando de mim, tendo eu como exemplo, porque eu apareço toda hora e tô dando tanta aula que, meu irmão, uma hora eu vou ficar bom. Eu tô, sei lá, 10 anos nessa batida aí, agora, brother, com, tipo assim, insistindo, persistindo, a parada uma hora ou outra vai acontecer, usando essa mesma estratégia do ganhão de mídia. Eu sobre essa estratégia, cara, foi menos... Cara, eu já tinha ouvido falar um ano atrás dela, e quem já me conhece sabe que eu me propus em abril de 2021 a começar a botar conteúdo consistente, comecei três vezes por semana, e depois fui aumentando a frequência. Já cheguei a botar quatro reels por dia, tá? E agora eu tô migrando um pouco pro YouTube, então eu tô tentando botar um ou dois reels no máximo. Tem dia que não vai, porque o próprio Instagram já tá começando a trabalhar sozinho pra mim já, já tá jogando meu conteúdo pra mais gente. Mas essa estratégia, ela me traz aluno, ela me traz gente que assina a minha plataforma, tá? Ela me traz seminário, ela me traz contatos que vão me trazer, de repente, outras fontes de renda. Pra quem não sabe, eu também tenho uma browneria com a minha esposa, onde ela toca, ela é o host do negócio, e ela tá mais de frente agora. Eu acabo trazendo outros clientes também, pô, quem é que não quer comer um doce? Eu sou chocólatra. Pô, eu sou igual fomiga, eu gosto de comer doce. Pô, eu sei. Ah, o lutador faz diato. Mentira, mentira. A galera sai da diata direto. Enfim, é um outro que paga, mas a gente sabe que... Eu sei que os lutadores que compram doce comigo pagam de que faz dieta aí, mas não faz nada. Enfim, mas não vou expor ninguém aqui não, tá? Então, isso acaba me trazendo outras fontes de renda, e acaba vindo dinheiro de outro lugar. Tá entendendo, galera? Então, assim, esse canhão de mídia, ele vai te trazer outras coisas. Por quê? O aluno que não faz aula particular comigo, ele vai assinar a minha plataforma. E esse cara que assina a minha plataforma, ele vai dar outra aula particular onde ele mora. Pô, o exemplo do Maurício, cara. O Maurício é um dos meus alunos mais dedicados na minha plataforma. E o Maurício arrebenta nas aulas em Blumenau, em Santa Catarina. Entendeu? Então, assim, todo mundo ganha. Como é que o Maurício me conheceu? Canhão de mídia. Canhão de mídia. Entendeu? Ele foi vendo meus conteúdos, e... E aí foi, tipo, caraca, realmente, pô, o moleque sabe. E aí virou meu aluno. Eu tenho vários exemplos, se eu for parar aqui, o vídeo não vai terminar nunca. Vários exemplos de vários alunos meus que viram o vídeo meu, e falam, caraca, mano, esse moleque, eu quero ter aula com ele. Galera, mais uma vez, como é que eu vou competir com um cara que já viajou para a Rússia, ficou três meses lá, treinando wrestling? Como que eu vou competir com um cara que, às vezes, tem um nome do caceta que já foi 15 vezes campeão brasileiro de wrestling, de jiu-jitsu, foi campeão mundial? Cara, eu só vou competir com essa galera tendo meu canhão de mídia afiado, fazendo a manutenção dele, postando direto, tá? Isso eu aprendi com um bilionário Jorge Paulo Leman, vários outros milionários do Brasil usam, e eu queria saber qual a sua opinião com relação ao canhão de mídia, à produção de conteúdo em massa e consistente, se isso realmente pode ajudar o seu negócio. Coloca a sua opinião aqui, tá? Tamo junto? Só o começo.